A Pai do Senhor, queridos irmãos, nós estamos aqui no monte, queimando esse pedido de oração aqui. Enquanto muitos estão dormindo, a gente estamos aqui orando por essas almas, por essas vidas que estão precisando do milagre. Então, recebe a oração, a petição que nós estamos pedindo também para você, em nome de Jesus, que você venha receber nessa hora. Agora é uma hora da madrugada, estamos aqui no monte e nós queremos que você receba a benção, receba o milagre, em nome de Jesus, não perca. A Bíblia fala que aqueles que buscam o Senhor o encontram, aqueles que cedo o buscam, esse o achará. Então, que vocês venham a receber esse milagre, essa benção, a partir de hoje, de agora, em nome de Jesus Cristo. Receba essa benção pelo amor do nosso Jesus. Aqui estamos pagando esse preço e sacrifício pela tua vida, pela tua alma, em nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus. Graças a Deus.